E o fala galera, o Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Axe aqui, mano, de estilo BR Eu sei que vocês gostaram bastante do último vídeo que a gente fez a Brasiliana disfarçada Então eu vou dar continuação a nossa série, beleza? Manos, deixa o joinha, muito obrigado pelo acesso O vídeo da Brasília, mano, do estilo BR, já passou dos 40 mil, mano Que isso, muito obrigado, tá? Tamo junto, vamos que vamos E hoje o negócio é o seguinte, já que nós fizemos o Brasiliano, vamos pegar aqui a Brasília aqui, ó E já vamos dar uma brincada nela aqui, o que nós vamos fazer? Esse aqui nós estávamos fazendo um teste, tá? O que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar tudo que tem dela aqui e vamos tentar montar um outro slip, mano Um outro slipão, top de linha, maravilhoso, espero que dê certo Assim, ela tem cofre pra caber um V10, né? Então assim, o povo fica meio assim Outra coisa que a galera falou é que a minha skin, mano Eu não sei onde que mexe na minha skin Skin normal Vou colocar a skin normal pra dar uma adxavada Porque eu tava com um carro, mano Vamos dizer assim Eu tava com um carro slip, mas com a skin de 200 mil Todo mundo falou, que é isso, mano Que não sei o que, que parará, que pororô, tá ligado? Aí agora eu botei uma skinzinha top de linha aqui Show de bola Vamos lá na loja, vamos ver o que a gente vai conseguir pra hoje Temos um Celta Dava pra fazer um Celtinha maneiro, tá ligado? Temos um Fitinho Temos uma Brasília O Fuscão O Fuscão é um carro muito escroto, tá ligado, mano? O Fuscão, nossa senhora Temos um Golfeira Temos um Uno Mano, seria tão top se a gente conseguisse fazer um Uno slip, né? Ó, eita Eu acho que eu vou tentar fazer um Uno, mano Eu acho que o Uno não vai caber nenhum motorzão daquele da hora Mas beleza Vamos botar aqui Slip Bacana Top de linha Esse aqui é o segundo slip da quebrada Esse aqui é o pai desse aqui Tamo junto Tô aqui na oficina com ele, parceiro E agora? Ele é... Tem 900 litros Cabe 900 litros Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse Uno, tá ligado? Acho que ele não vai ficar assim Não sei o que Eu tô com vergonha, mano De tipo assim Nós chegar e falar Não, mano Nós é toda humilde Nós é não humilde Tá ligado? E eu acho que eu vou ter que trocar até meu nick, mano Vou ter que trocar até meu nick Temos 900 litros Esse aqui importa Primeiro de tudo Vamos colocar aqui Só os pneuzinho Aquele pneuzinho Isso Pra dar um pouquinho de aderência Ó 700 litros cabe o V8 Um V8ão O V10 é 800 litros Eu vou botar um V8 Tem um 200 litros só, mano Não Não vai prestar, mano Não vai prestar, hein Deixa eu ver esse V8 aqui Temos um outro V8 aqui Temos um do Nissan GTR 700 Não 700 também não dá Temos um outro V8 aqui De 700 também Eu tô cheio dos V8, mano Dos V8 Eu queria um 6 careco Um 6 caneca aqui, hein Eu acho que seria bom Temos um 6 caneca aqui Alimentado já é 320 litros Eita Toma ali Receba Vamos pegar uma relação maneira aqui, mano Vou pegar essa aqui, ó De 3.76 Sobrou 70 Sobrou 70 Deixa eu lançar uma suspensão de rosca aqui Deixa eu lançar uma suspensão de rosca aqui Isso Uma suspensão de rosca Bacana Mano Espera aí Eu vou deixar ele mais, né Tá muito Tá muito Aí, ó Aí, pô Bacana O Ninho ficou legal, hein O Ninho ficou legal Vou trocar a cor dele aqui Que, mano Um dessa cor é amarelo mesmo, né Mas eu vou botar o meu azul Azulzão assim, ó Aí Toma, né Beleza Esse é o nosso carro de hoje Vamos fazer o teste no dinamômetro Ver com quantos cavalos o nosso Uno tá, meu parceiro Ixi, mano A suspensão tá bem Tá Tá bem Baixa Eu tenho que aumentar um pouquinho ali Eu tenho que aumentar Daqui a pouco eu aumento Vamos dar uma olhada de quantos cavalos Pocotó a gente já tem aqui Ó 200 300 400 500 Vai lá, mil Vai Milão Milão Não chega milão Nós temos um Uno, meu parceiro De 869 Pocotó Beleza 869 Pocotó É o que temos pra hoje Vamos dar uma aumentada nele Aqui Isso Beleza Dei nele uma aumentada Vamos fazer um teste no Dina Pra gente ver como é que fica Vamos lá Um quarto de milha Se a gente vai fazendo 10, mano Pra mim já tá bom Se a gente vai fazendo 10 aqui Eu acho que já 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 resolve meio mundo Eita Tá catando muito pneu Tá catando muito pneu Vem cá Vem cá Pneuzinho Vamos dar uma diminuída Nesse aqui Menos 5 Menos 5 Isso Dá uma murchada Nesse pneu aqui Pra pegar um pouco mais de aderência Vem aqui na relação Toma uma relação Diferenciada aqui Toma Isso Vamos ver se assim vai Segundo teste Ele fez 13 no primeiro A gente tá tentando fazer um Slip É considerado 11.70 Dá pra melhorar isso aqui Meu parceiro Dá pra melhorar isso aqui Ele tá Ele tá Catando muito, mano Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Dar uma incrementada Nele aqui Pera aí que eu vou botar Mais 3 aqui Vou botar É, o menos 5 aqui é o máximo Beleza Vamos pro teste Letest Drive Segundo teste Ele fez 11 agora, hein, mano Vamos lá Eita Esse Unim tem que ser Unim das quebradas Nossa Ele deu uma morrida ali, mano 11.75 O outro fez 11.70 Pera aí Que essa morrida dele Essa morrida dele A gente tem que Compensar aqui, ó A primeira foi muito, mano Foi muito Isso Eu acho que agora Agora a coisa fica boa Eu acho que agora vai, parceiro Agora vai Toma, mano Receba Vamos lá Vamos ver se esse Slip Vai acontecer alguma coisa Tá bem tranquilinho, né O povo olha assim e fala Tá, tá suado Tá suado 11.58, mano Eu acho que a gente Sobrou dianteiro de 4.1 900 litros E sobrou de 70 Vamos fazer o último teste No dinamômetro Pra saber o que a gente Fez aqui de legal O que que dá pra gente Melhorar um pouco mais Mas eu acho que agora Ele ficou com um pouquinho Mais de cavalos Ficou com um 889 889 HP É isso aí, parceiro Vamos levar ele pro crime Agora É o crime, mano É o fluxo Chegamos com o ninho Papapapá O ninho de quase mil cavalos Eita, lasqueira Ó, tem uma galera aqui, parceiro Tem um mano ali de voyage É, também eu acho que tá slipado, hein Sei não Tá todo mundo meio que slipado ultimamente Parei Aí sim, mano Ó, eita Moleque nível 8 já me chamou Porracha Opa, parceiro Qual que é o seu carro Nossa Que carrão Caramba Omega tá bonito Ele que não sabe, né Meu parceiro Ele que não sabe Que eu tô com Mano, sei não Esse cara tá de capacete I am sorry Ah, tá Desculpa O cara é O cara é gringo, mano E tá aqui com nós no estilo BR Aí sim, mano Tamo junto Ó a galerinha nível 3, olha Ah, rapaziada Se liga Se liga na saveiro do mano Que saveiro bonita From Indonésia O cara é da Indonésia Que saveiro Bonita Que saveiro Olha, mano Como é que a saveirinha tá Saveirinha tá bonita Olha Azuzona Papão Pirulito Tem um outro aqui Tentando copiar ele, ó Nível 3 também, ó Ó, o outro aqui de nível 0 Rapaz Todo mundo aqui com saveirão Esse cara aqui de nível 11 Aqui de homem hergueiro Olha Todo cheio de marra Ah, lasqueira Salve pra vocês, viu, Neve Tamo junto Ó o outro aqui Nível 2 Saveirinha também Vamos ver o que que tá rolando aí Qual que são os tempos Eu tava fazendo um 11h50 e pouco Agora É uma galera um pouco mais máscula aqui, ó Vamos ver Vixe Aquele outro ali saiu Foi atrás Ah, não Já passou Vamos ver quantos segundos ele tá fazendo Eu sou o terceiro da fila Mano Toma Ixi Ele tá fazendo 11.99, véi O cara tá fazendo 11.99 Pô, ele não assiste os vídeos do Microsoft, não Mano Eu com o Uno aqui, mano Tô fazendo 11.50 Ô, meu Deus do céu Eita, nós É pesado demais o homem hergueiro, mano É pesado demais Eita Duas saveiros As duas contra Vamos ver quanto que vai ficar Eita Uma saveira mais bonita que a outra É a do B-Racing ganhou Fez 15 Jesus Nossa, todo mundo fazendo muito aqui, mano Eu tô com 11 e pouco Eita, é eu Vamos lá, né O cara tá de homem, mano Ele veio babando em mim, você não viu, não? Na hora que eu entrei na sessão ele veio babando, mano Vamos lá então, meu parceiro Você acha que cê é foda? Não fica pra mim Já deu uma estrondada já pro parceiro ficar de quebra Meu Ninho tá andando, parceiro Eu não botei nem escada Porque se eu botasse escada ele ia pra 2.000 cavalos 11 Toma E aí? Aham O primeiro já foi de base O problema é que os meninos viu, mano Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana E aí, meu parceiro? Caramba Hoje, ultimamente, tem muito clínico, mano Ó, laparita Ó Deixa eu ver aqui, só os carros Não vi os carros É o nível 4 e o nível 3 Opa, parceiro Deixa eu ver se eu consigo trocar ideia Opa É, galera Eu vou correr mais essa aqui Nessa Nessa sala aqui Vou sair fora Nossa Dá até dó, mano Nossa senhora Mano, olha isso, velho E não tem como nem frear, meu parceiro Não tem como nem frear Porque o bicho vai envolventemente Tá ligado? Eu fiz 12 porque eu tava aqui me retardando Tá ligado? Mesmo assim não deu certo Eu vou meter o pé dessa sala aqui Porque a galera já Já fiquei manjado Já fiquei manjado Saveiro Brasil Eu sei que eu não tô de Saveiro Mas Eu vou de Uno Aí, ó Cheguei Aí, ó lá Mano, fala de Saveiro O outro tá de Não sei o que lá, ó Ah, lasqueira Cheguei Eita, mano Tem um cara ali com a Um bagulho Estratosférico ali, ó Locomotivo Olha Os caras gostam de ostentar aqui, né, mano Olha pra você ver O cara vem de Golf Eita, o cara me chamou Porracha Qual que é o teu carro Qual que é o teu carro Qual que é o teu carro Qual é o teu carro Olha a pintura desse mano aqui Lorde Trem O menino responde Me chamou porracha Mas não responde Eu me deixei fora da sua agenda No fim de semana Ó, o povo tá fazendo 1,59 Esse mano aqui Aprendeu a ganhar aqui, ó 1,59 Esse aí Ainda vai dar trabalho 1,59 Deixa eu ver o outro aqui Zorro do asfalto Nível 63 Não, nível 63 Pô Deve ser cabuloso, né Esse rolê aí Dos dois aí Deixa eu ver qual que são os carros Eita Nossa, a combosa da alegria Vamos ver Essas combosas Deve estar fazendo 8, mano Eita Você viu a combosa empinando, rapaz Deve estar fazendo 8 Nossa, a Kombi do Zorro 8,75 Tá vendo Falei, parceira Conheço, rapaz De Kombi eu conheço Eu tenho uma Kombi Que fez 8 e pouco também Assim, eu sou bom, mano Fazer Kombi Se vocês quiserem Eu posso fazer Kombi Não posso ter episódio Pra vocês É, galera Chegamos na nossa vez Do racha Vamos ver com quem Que eu vou encarar Eita O cara vai de gorfão, mano Rebaixado Só os rodão Coisa linda Vai perder Nem quis, mano Nem quis Vai bengue um gorfo É, parceiro É, parceiro Nosso novo Sleep Tá aí Pesadão Daquele jeito, papai Eu fiz 12,300 e pouco Pra dar uma moral O outro nem terminou É, parceiro Deu dó É nóis Mano Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo Sleep Nosso novo Sleep Maner X Deixa o joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro De todo o conteúdo E tamo junto Beleza? Valeu